O cupido falou que a flecha é meu coração O cupido falou que a flecha é meu coração Eu não tenho coração Então vem de flecha que eu tô de oitão Então vem de flecha que eu tô de oitão Então vem de flecha que eu tô de oitão O cupido falou que a flecha é meu coração Então vem de flecha que eu tô de oitão Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade que ele bate, bate Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade que ele bate, bate Bate, bate com vontade que ele bate, bate, bate com vontade que ele bate, bate Que ele bate, bate com vontade que ele bate, bate, bate com vontade que ele bate Minha amigas me falam como é que é que é que eu tô de oitão Que ele bate com vontade que ele bate, bate com vontade que ele bate Obrigado.